Nós viemos participar da audiência de conciliação que vai acontecer hoje no tribunal e que nós simplesmente estamos reivindicando a nossa saúde e a cura, falando de saúde. Nós achamos muito importante essa presença dos ex-trabalhadores para mostrar para a empresa, para as autoridades que nós estamos unidos na luta, na batalha pela nossa saúde. E que vamos torcer que essa audiência atinja o nosso objetivo, que é saber o tratamento real da nossa cidade de saúde e para uma prevenção. A Shell pela primeira vez, a BASC, reconhece que os trabalhadores da Shell BASC têm direito à assistência de saúde vitalíssima. A Shell pela primeira vez, a BASC tem direito à assistência de saúde e saúde. A BRASC A BRASC A BRASC A BRASC A BRASC Legenda Adriana Zanotto